Ótima tarde você telespectador do Agora, olha a quantidade de brinde que você mamãe vai ganhar no grande feirão das mães, porque já começou hoje quarta-feira e já está aqui grandes feras, porque reunidas Volkswagen, Chevrolet, Renault, Nissan e Emporio Veículos nesse evento maravilhoso. Vou começar com ele, Marcel. Alemanha Veículos trazendo preços especiais e taxas inacreditáveis nesse evento. Boa tarde pessoal, com certeza a Alemanha Veículos preparou um super pacote com taxa zero para toda a linha, inclusive linha 2013 que está chegando, toda a linha com bônus de até 5 mil reais e toda a linha, qualquer carro que o cliente comprar aqui com a gente, ele vai poder levar uma geladeira, vai poder levar um computador, vai poder levar um micro-ondas. É só ele escolher o brinde, baixa o cliente, vem aqui na Alemanha, no Emporio aqui da Avenida Jovens 3 e vem conferir os preços da Alemanha Veículos que está super barato pessoal. É o feirão do Dia das Mães para você. Vamos conversar agora com o Gustavo. Gustavo, a Nissan que vem trazendo aquele carro bonito, aquele carro compacto que é o Macho. Preço especial. Preço especial, Macho a partir de R$ 27,790 com taxa zero. Então é uma ação inédita, nós não tínhamos ainda taxa zero para o Macho. Toda a linha 2013 também com taxa zero. A oportunidade do ano, não perde mais tempo, vem para cá agora fechar o melhor negócio na Nissan. Iracema e você, você que é a gerente, aquela mulher que todo dia está aparecendo na televisão, trazendo ofertas aí da Via Paris, defenda-se. Com certeza e com condições especiais e com o melhor test drive que eu já falei. Vem conferir a mamãe, convidar todo mundo para vir conferir nossas promoções. Nós temos o Logan, Logan por R$ 30,990. O cliente leva ele com ar-condicionado, direção, 3 anos de garantia, taxa zero. O maior porta-malas da categoria com 510 litros e ainda o IPVA. Vem conferir, fazer um test drive. A mamãe que quiser sair de semi-novo vai garantir preço e taxa pequenininha, é isso, Rony? Preço e taxa especial, taxa de R$ 0,99 que só tem no Imparo Veículos. Semi-novos é no Imparo Veículos. Tá aí, Rony, vou conversar agora com ele, Zé Luiz. A Canadá Veículos sai na frente, você também tem que se defender, porque vem trazendo aí não só Celta, Classic, toda a linha Chevrolet com taxas especiais. Correto, Corsa, Hatch, Prisma, Celta, Agile, todos com taxa zero. Taxas impedidas, não existe em Teresina, viu? Taxa zero e os carros com maiores potências de motor, economia, espaço interno, enfim, os carros com design todo moderno. Tá vendo? Vem pra cá porque a festa já começou e continua até sábado no Feirão das Mães, aqui na Imparo Veículos da Avenida João XXIII. Aproveite!